Plume John Yeah, não é você, é o Pablo Eu tô na estrada, óculos da praga Baby me liga, não quero nada Não quero, ei, não quero nada Não quero, ei, não quero nada Eu tô na estrada, óculos da praga Baby me liga, não quero nada Não quero, ei, não quero nada Não quero, ei, não quero nada E eu, meu nego, eu tô na estrada, mano, a duzentos e filhos Fala em modo, mostra tudo, mano, o carro toma o pito E barram tanto no sangue, eu recebo sempre convite Consiste, insiste, levante, vou avante Dovo-os tanta reflexão, que até me chamam de reflector Dovo-os pão com o pai unico, e me vejam de educador Temperto tanto no osso, eu fico tipo tuberculose E de causa, eu tanto overdose, e a medicação doce Comando toda a manada, vim reais do tipo navalha Querida na vida estrada Pergunto tá longo, mas o seu coração sou o vest Tanto tanto trauma, fica tipo vez em seu terrestre E sempre retrocesso, empato, eu vou no seus passos Daqui a pouco eu vou nos toques, e tu ficas no quadrado Pra mim das trincheiras, mas tu é esse niggas fraco Vou ter conta que eu morreram, mesmo assim eu disfarço Vroom, vroom Eu avanço, tô na via, sou estafeta Vou escomando marioneta, isso é melhor a minha meta Tranco, rap, game, fica tipo só o chave Faço assistência, NS, MS, ataque Vim com o arsenal, andamos armados Fizemos prova de tiro, e com isso acerto o alvo Eu vim das trincheiras, mas tu é esse niggas fraco Vou ter conta que eu morreram, mesmo assim eu disfarço Vroom, vroom Eu to na estrada, óculos da prada Baby me liga, não quero nada Não quero, ei, não quero nada Não quero, ei, não quero nada Eu to na estrada, óculos da prada Baby me liga, não quero nada Não quero, ei, não quero nada Não quero, ei, não quero nada